Amigo, eu vou querer uma água, por favor 20 reais, senhor Ah, eu vou fazer o pagamento em dinheiro, então Não, mas aqui no festival, todo mundo sabe que São Paulo chove A gente só aceita pagamento em cartão Como assim não aceita pagamento em dinheiro? Qualquer estabelecimento no Brasil é obrigado a aceitar pagamento em dinheiro Senão é contra a missão de mal Senhor, é assim que funciona Ah, então eu vou pagar no cartão Então, mas o senhor tem que comprar os créditos no cartão e depois ir aqui Amigo, eu quero que coloque 20 reais no cartão aí, por favor Perfeito, senhor, fica 27 reais Eu tenho que comprar 7 reais pelo cartão Espera aí, eu tenho que pagar 7 reais por esse cartão? Eu sou obrigado a comprar e ainda tenho que pagar 7 reais? Isso é venda casada, porque eu não tenho outra forma de comprar A não ser essa que vocês me obrigam em comprar o cartão de vocês